Hello, how are you today? Are you ok? Fizeram as atividades que foram propostas a vocês, meninas? Bom, a gente está aqui hoje para fazer a correção daqueles primeiros exercícios que eu passei. Lembrem que eu passei o workbook da unidade 1 e algumas questões do workbook da unidade 2. Então são essas questões que nós vamos fazer a correção agora, tá bom? Então vamos começar com a página 104, o workbook da unidade 1. Então vamos só relembrar, lembrem que essa é uma atividade que foi muito tranquila na época quando a gente estava revisando o assunto. Então a gente vai trabalhar aqui com algumas ações e o verbo can, que é o verbo poder da ideia da habilidade. Então na primeira questão a gente teria que organizar essas letras para formar os verbos de ação e na sequência você colocar as suas perguntas com as suas respostas, questão pessoal. Então na primeira figurinha ali eu tenho read, depois eu tenho dance, draw, sing, swim e cook. Então são os seis verbos que o livro trouxe para vocês e na questão 2 vocês teriam que simplesmente montar as perguntas. Enfim, vocês poderiam montar as perguntas que vocês quisessem e colocar as respostas de acordo com cada uma delas, tá bom? Tranquilíssimo essas duas questões. Next one. Na próxima a gente tem aí frases sendo utilizadas de novo com o can. Lembrando que o can é a ideia da habilidade. Então eu tenho o can e tenho o can. Então eu tenho lá na primeira figura. Sue can dance. Tina can't ride a bike. Anna and Tom can't swim. Eles estão ali safogando, coitados. Thomas can play the piano. Andy Luce can sing. Também muito tranquilo, muito fácil, muito de boa. Na sequência, vocês, aleatoriamente, na questão 4, vocês iriam responder com as informações que vocês quisessem. Can Superman fly? Can a giraffe talk? Can elephants climb trees? Can you speak French? Então as respostas estão ali, era simplesmente seguir. Só quero chamar a atenção de vocês na questão 3 em relação a climb trees, que é subir em árvores, escalar árvores. Então, can elephants climb trees? Of course not. No, they can't. Ok? Na questão 6, eu acho que vocês lembram quando nós estávamos discutindo sobre algumas palavras que automaticamente a gente já utiliza sem pensar na tradução para o português. Então, nessa questão, ele está dando para vocês algumas dicas, que ele coloca ali. Use the clues to complete the puzzle and find a mystery world. Então, vocês têm ali quase um caça-palavras, um puzzle. E aí, na sequência, vocês têm para descobrir qual seria cada um. Número 1, this is an... O que é essa carinha? Lembra que a gente tem um emoji? O que é o emoji? 2, first, the program onto your computer. First, download the program onto your computer. 3, I always use... Use... In chat rooms. I never use my real name. Então, se a gente não usa o nosso nome real, a gente usa um nickname. 4, change your... Regularly. Quando a gente tem acesso às senhas, a gente tem que estar, de vez em quando, mudando essas senhas. Então, a palavrinha aí é password. 5, alguma coisa que infecta o computador. O que é que infecta o nosso computador? Virus. Ok? 6, always... E-mails from strangers. Delayed. É uma palavra, é um verbo que já virou brasileiro. A gente não fala, mas ninguém apaga, a gente só deleta. A pessoa fala, ah, deleta isso, deleta isso. A palavra delete, ele já virou um verbo nosso. Número 7, alguma coisa. Does address have dots and at? O que que leva dots and at? O que que é o dot? É o nosso ponto. E o que que é o at? É a nossa arroba. Então, aí a palavra é e-mail. Todo e-mail leva dots and at. 8, never open alguma coisa. You don't know. Então, a gente nunca pode abrir program se a gente não conhece qual a finalidade daquele programa. Ok? Next one. Na questão 2, a gente está vendo aí alguns verbos. Ask, be, chat, do, forget, listen and speak. Eu tenho certeza que vocês sabem o que significa cada um deles. E aí, a questão é que vocês utilizem usando always and never de acordo com cada um dos verbos. Então, be a good English student. Ser um bom aluno de inglês. O que que é ser um bom aluno de inglês? Então, as opções estão ali. One, always speak English in the classroom. Never shout to your friends during classes, of course. Three, always do your homework. That's the mainly point. Always listen to the teacher. Don't be or never be late for class. Don't forget or never forget your books. And number seven, always ask questions when you don't understand something. Esse aí também é muito importante. Sempre perguntar, fazer perguntas quando você entende alguma coisa. Ok? Let's go on. Aqui era opcional. Eu coloquei aí duas opções, mas vocês poderiam complementar. Então, aqui era para escrever, write things your parents or teachers say to you when giving others. Então, quais são as frases que normalmente seu pai, a sua mãe, o seu responsável, te dá? Então, era para vocês escreverem aí. No caso, o teacher e mãe, as opções são, open your books you paid, 35, don't talk for hours on the phone. Qual seria aí uma outra frase que o professor diz a você? Qual seria a próxima frase que a sua mãe diria a você? Então, teria várias outras opções. Exemplo, no teacher. Do your homework. Your mom. Go to sleep early. São ações, são frases de ordem aí dadas pela mãe ou pela professora. Ok? Next one. Aqui vocês teriam que encontrar cinco verbos relacionados ao computador. Voltando de novo, aquela aula sobre vocabulário de internet. Então, aí vocês têm a posição de cada um dos verbos. E os verbos que a gente tem relacionados ao computador são delete, download, enter, install, open, select, and type. Acredito que vocês tenham conhecimento de todos esses verbos. São verbos que já fazem parte do dia a dia de vocês. Ok? Muito simples, muito fácil. Bom, aqui a gente tem um texto que fala sobre Andrew. Andrew é esse garoto. E aí tem alguns verbos para vocês fazerem a conjugação de uma forma generalizada sobre a vida dele. Então, a gente tem o be. Quem é o be? Como é que eu posso trabalhar o be? Só be? Não. Tem o is, tem o am, tem o are. Aí eu tenho o do. Get up. Go. Have. Twice. Isso quer dizer que você vai usar o have duas vezes. Live and start. E aí, junto com esses verbos, vocês podem ter aqueles sequenciadores. Lembram? Next, then, after, that, finally, first. Então, vocês vão ter que fazer a leitura. Além de colocar o verbo correto, em alguns deles vocês precisam colocar esses sequencers. Ok? Eu vou fazer a leitura rapidinho, só para a gente fazer sentido isso daí. Hi, I'm Andrew and I live in Hong Kong. I'm a member of the Hong Kong Junior Swim Team. School starts at nine o'clock, but my day begins when I get up at six thirty a.m. First, olha, first é primeiro. Então, aí não eu tenho um verbo, eu tenho um sequenciador. First, I do some morning breathing exercise for five minutes. Then, or after that, lembrando que vai depender de quanto é a minha sequência, minha sequência de falas aí. Então, eu poderia ter usado then, eu poderia ter usado after that. I get ready and have a cup of chocolate milk and a slice of cheese on toast to give me energy. You can't train on empty stomach. Next, I cycle to the swimming pool and I train for six forty-five to seven forty-five a.m. After that or them, de novo, um ou outro. Lembrando assim, se eu já usei o then na frase anterior, usa-se o after that depois. Vocês não vão fazer a repetição deles. Ou é um ou é outro, tá bom? Então, igual, não dá, tá? Não fica bacana. Então, after that or then, I go back home to my family and we have a big breakfast together. This is a very important meal for the athlete. Finally, when you finish, yes. Lembra quando o finally, quando eu tô finalizando, tô fechando o meu discurso, tô fechando a minha opinião, a gente trabalha com finally. Finally, I take a shower and get dressed for school. I get back home from school at six o'clock. I don't go swimming in the evenings, but I always do some exercise. A serious swimmer has a busy life. Então, lembrando aqui, revisão de verbos e revisão dos sequencers aí, dos sequencers, né? Dos nossos links de sequência aí, ok? Next one. Bom, aqui também é muito tranquilinho. Aqui era só pra você reconhecer o que você tá vendo na figura. A backpack, yes, there is one backpack. A pencil case, yes, there is one pencil case. Books, we have books, yes, there are many books on the shelf. A desk, a DVD player, yes, there is one. A green umbrella, I can't see a green umbrella. A laptop, yes. An MP3 player, no, I can't see one. Pants, yes. And a TV. So, todos esses objetos aí, com exceção da sombrinha verde e do MP3, todos os outros existem, né? Qualquer dúvida, corram lá no dicionário e busquem a palavrinha pra vocês terem noção do que é que a gente tá falando, ok? Vamos lá. Continuando. Aqui a gente tem uma historinha da Sandra. Eu vou fazer a leitura e vamos fazer o uso das preposições e de alguns complementos de vocabulário, tá bom? Sandra likes her brother Tom's bedroom. Toda menina gosta do quarto do irmão, né? É impressionante isso. Read what she said in a school presentation and complete it with the words from the box. So, aqui a gente tem at, preposição. Downstairs, vocabulário. In, preposição. Vamos usar duas vezes. Next to, preposição. And on, preposição. Então, vamos usar três vezes. Vou fazer a leitura também pra poder dar o sentido a essas palavras. My favorite room in the house is my brother. Ok? Tom's bedroom. My room is upstairs. Upstairs, alright? But Tom is downstairs. So, upstairs, downstairs. Let me show it to you. Tom's at school right now. So, it's okay. My room is a mess. But his room is really clean and organized. As you can see, there are DVDs, but they aren't on the floor. Ok? On the floor. Alright? They're next to the DVD player. Of course. There is nothing on the bed. Lembrando que o olho é sobre alguma superfície, né? The book is on the table. É a mesma ideia. There aren't any clothes and shoes on the floor. They're in the closet. In, dentro. Ok? They're in the closet. Yes. The style of the room is very clean. There aren't any posters or pictures on the walls. Preposição, quando a gente trabalha na parede, é on também. Ok? Não deixa de ser uma superfície, né? This is what I really like about it. Então, aqui aí é a brincadeirinha das prepositions. Ok? Next one. Bom, aqui, de novo, vocês teriam que trabalhar a crossword puzzle, né? Vocês vão ter que encontrar dez objetos que normalmente tem em casa. E vocês vão escrever ali. Então, de repente, alguém pode ter encontrado outra palavra, né? Mas, segundo o livro, as respostas são. Vocês têm ali tudo organizadinho. E aí, a gente tem, na sequência, as palavras. Armchair. Ok? Chair, não é cadeira? Armchair. Cadeira, braço. São aquelas pontinhas. Armchair. Head. Bookcase. Chair. Coach. Coach é o sofá. Ok? Lair. Refrigerator. Stole. And table. Tirando o armchair e o chair que estão ali. Lembrando que armchair é poltrona e o chair é cadeira. Case. O que é o case? É o estojo de livros, né? Onde eu coloco o meu material. E aí, eu tenho o stove, que é o forno. Ok? Fogão, né? Tudo bem? Next one. Aqui, a gente tem várias ações de pessoas. Lembra que a gente revisou o simple present e o present continuous. É isso? Olhando para essa figura, se eu tivesse que descrever ela, eu iria trabalhá-la, todas elas, com o meu present continuous. Porque eu vou descrever o que cada uma dessas pessoas estão fazendo, né? Está fazendo. Do you remember the Taylor family on page 20? Now they are on vacation at a beautiful country in house. Look at the picture and match the questions to the answers. Então, eu tenho as perguntas, eu tenho as respostas e eu tenho a figura para me dizer que sim ou se não. Yes, it is. Tem o sol, o sol aparece em uma cantina, todo mundo feliz da vida. Is the cat climbing a tree? Yes or no? Yes, it is. Are the birds singing? Number three. Yes, they are. Ali tem uns passarinhos, né? Cantando. Are there flowers in the garden? A gente consegue ver flores no jardim? Yes, they are. There are. And are the children crying? Esqueles que estão chorando? Let me see. Are they crying? Oh, they are. They are playing, yes? So, there is a bird singing, there is a cat climbing, there are children playing, there is a woman reading, there are two guys playing baseball, ok? And here on the corner there is a dog maybe eats sleeping, ok? Go on. Aqui eu tenho uma relação de verbos e ações. Lembrando assim, verbos e substantivos. No inglês existem combinações que chamam-se de multi-word verbs, são combinações de verbos com complementos. Então, quando eu digo do the dishes, não é que eu vou dizer que eu vou fazer os pratos, eu vou fazer o quê? Lavar a louça, preparar aquilo ali. Então, lembrem que eu não posso fazer a tradução ao pé da letra, eu preciso aí trabalhar, identificar, entender a cultura daquele país para que ela use daquele vocabulário, ok? Então, a gente tem aí, number one, the dishes. Number two, make your bed. Ninguém faz a cama, ninguém produz uma cama. A gente faz no sentido de arrumar, de estender o lençol, de dobrar o lençol, enfim. Make your bed, não esqueçam disso. Number three, I can't see, let me see here. Just a minute. Só um minutinho que eu não consigo enxergar ali a palavrinha. Set the table. Set the table, number three. O que é set the table? É colocar a mesa. Vamos jantar, vamos passar, tomar café. Vamos fazer, colocar a mesa. Então, isso é o set the table. Number four, we have vacuumed the floor. Vacuumed the floor. Aspirar, limpar o chão. Ou clean. No caso, o floor, eu posso usar o number four and number six. Vacuumed the floor and cleaned the floor. Take out the trash. Take out the trash é tirar o lixo. Então, é o verbo take out. Take out é tirar, arremessar, enfim. E o clean, your room, que também pode ser vacuum your room. Ok? Tudo bem? Vamos seguindo. Aqui, a gente vai fazer de novo uma revisãozinha sobre o nosso continuous. Muito breve. Então, vocês têm na questão três figuras, né? E vocês têm que olhar a ação e colocar ela na minha conjugação correta. Então, a primeira figura está ok. They aren't doing the dishes, né? Eles não estão lavando a louça, eles estão se servindo. Number two, make her bed. Ela está fazendo a cama dela? Não. Então, a minha resposta ali é, she isn't making her bed. Number three, o cachorro está dormindo? Sleeping. For, do the laundry. They are doing the laundry. Eles estão colocando roupa para lavar? E é, estão colocando roupa para lavar. Na questão quatro, vocês vão completar com o verbo entre parênteses. E aí, eu preciso que vocês percebam que, em algumas situações, eu vou trabalhar com o present simple, que é a minha ação da rotina, do dia a dia. E o meu present continuous, que é a minha ideia da ação do agora. O que eu entendo que esteja acontecendo agora. Então, eu tenho aí uma conversa entre grandma e Tom. Hello. Hi, grandma. Oh, Tom. How are you? Essa é a pergunta de prática. Não tem nem como errar. Fine. But I need your help. I'm doing projects from school about life in the post. Olha só, eu não posso trabalhar I do a pro... Eu faço. Não, eu estou fazendo um projeto. Eu estou ali, né? Batalhando por um projeto da escola. Can I interview you? Sorry, darling, but I'm busy at the moment. I'm busy. É simplesmente uma ação de estar ocupado. Acabou, né? I'm cooking dinner. Então, é uma ação de momento. Eu estou fazendo jantar. I'm cooking dinner. Can you call me later? Perhaps grandpa can help. Sure, but grandpa is sleeping right now. Então, ali, nesse momento, ele está dizendo o quê? Bom, eu não posso porque eu estou cozinhando, mas o seu avô está dormindo. Então, nenhum dos dois podem ajudar o pobre do Tom. Ok? Is there another one? Yes. Aqui, a gente tem alguns tipos, nomes de reality... Reality show já é a resposta, né? Desculpa. De TVs, de programas de TVs. Então, vocês precisam organizar e descobrir quais são eles. Então, number one, reality show. A gente tem Big Brother, A Fazenda. Number two, documentary. Para quem gosta de documentary, aí a gente tem vários. Número três, sites com séries, seriados. Tipo, Friends. Four, cartoon. Desenhos animados. É o que a grande maioria gosta bastante de assistir. E number five, I can read number five, sports program. Sports program. Ok? Então, aí, na sequência, a gente tem que completar com o que cada um deles está dizendo. E aí, no final, ali na questão três, perceber se eu preciso completar com o verbo no Simple Present ou se eu preciso completar com o verbo no meu Present Continuous. Vamos lá. I never watch sports program. I hate soccer, tennis, car racing, and all that. I prefer documentaries because you can learn a lot from them. In fact, there is one starting right now. It's about life in African village. I want to watch it. Então, no caso ali, ele está falando de documentários, que é o que ele gosta de assistir. Depois, eu tenho aí uma outra personagem falando. Então, ela prefere aí os seriados, estilo Friends, tudo mais. Tudo bem? Muito simples a questão dois. Na questão dois, aquela historinha que eu falei para vocês anteriormente, que vocês teriam que completar, que escolher a melhor opção. Então, a gente tem aí na questão um, sometimes é um adverbo de frequência, automaticamente já me refiro à rotina. Então, de cara aqui, I sometimes do my homework in the living room. My brother always, always também é um adverbo de frequência. Se no adverbo de frequência, essa frase me requer um simple present. Então, eu vou ter aí watches. Teacher, por que é watches? Porque eu estou referindo a my mother, terceira pessoa. Então, eu tenho a conjugação do verbo para a terceira pessoa. Three, Nick and Amy are playing on the computer right now. Right now, exatamente agora, nesse momento, nesse instante, é o meu present continuous. E aí, eu preciso dar continuidade à ação. Mark is studying for a test at the moment. Neste momento, o que o Mark está fazendo? He is studying for his test. Então, de novo, eu tenho a expressãozinha aí do at the moment para fazer a ideia do meu present continuous. E número five, my friends usually, de novo, usually é um adverbo de frequência e isso requer um simple present como ação do verbo. Então, eu botei aí, my friends usually go to the beach on Saturdays. Ok? Vamos ver se há outro. Outro, um, no, so, people, I really enjoy it, stay, spend this time with you. That's our contact, yes, so you can keep in contact using that kind of program. I hope you enjoy it. I hope you do your tasks. I hope you study a little bit. And when you're back from our classroom, physical, we can just continue and keep studying our English class. Ok? Thank you very much. See you soon. Bye-bye. 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 Obrigado.